Galera, eu vou viajar hoje, mas partir aqui pra academia, fazer aquele treino com o mestre. Tamo chegando, Rafa. É nóis, é nóis. Viajar bem, bem forte. Nóis. Segue ele lá no Instagram dele. Aí, na moral, esses seres humanos, eu não aguento mais, cara. Tá foda. Eu quero cometa. Hum, que viado bonito. Eu adoro esse filtro amica. Vocês beijariam alguém com a boca assim? Sensual. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho